Olá pessoal, é professor Shaul retornando aí com mais um vídeo para vocês, muito bem. Bom gente, dando sequência aí a nossa série de vídeos sobre astrologia cabalista, onde nós estamos dando introdução, falando primeiro das 12 casas, né, astrológicas, né, nós vamos até, nós vamos falar, né, em cada vídeo de um signo, né, o último que nós falamos foi do signo de escorpião, né, colocamos esse vídeo ainda há pouco aqui no canal à disposição de vocês, tá, vamos falar agora do signo de sagitário, né, e como a convidada aí especial, eu trouxe a nossa amiga, né, a nossa queridíssima, né, companheira da nossa infância, das nossas histórias, né, que papai e mamãe contavam, que é a história de Peter Pan, né, e trouxemos a Sininho. Sininho, seja bem-vindo a Sininho, muito bem. E o que acontece? A Sininho vai estar aqui nos acompanhando, tá, até o final do vídeo. A Sininho, ela é a representação, né, do signo, né, de sagitário, ainda que ela parece, no estado físico, né, parece não ter muito a ver, né, já que, já que a, a, o sagitário, né, ele é representado por um ser híbrido, né, costuma ser representado ali por um, um ser da, da cintura pra cima como, é, o corpo de um ser humano, né, com uma arco e flecha na mão e o corpo, e da cintura pra baixo como se fosse o corpo de um cavalo, né, então é mais ou menos isso daí, né, o Peter Pan, o Peter Pan, não, perdão, o sagitário costuma ser representado dessa forma, né, ou então pelo próprio Pan, né, que é o, o ser também da cintura pra cima, ah, como se fosse o ser humano, porém com, ah, chifres na cabeça, né, de cabra ou de bode, alguma coisa assim, e da cintura pra baixo como se fosse o bode, né, aquele jogo, é, legende online, né, que ele costuma ter até isso, RPG, jogo de RPG, é, do, do, que existe aí na internet, né, bom, mas nós não vamos estar falando aqui de jogo, nós não vamos estar falando aqui, né, das mitologias, né, mas, é, falar do signo de sagitário, né, a Sininho em si, né, ela, ela é aquela menina que, no enredo da história de Peter Pan, né, ela é hiper apaixonada por Peter, né, ou Peter, né, por Peter Pan, ela é super apaixonada, né, eu acredito que o Peter tem um jeitão lá de aquariano, então, a sagitariana, quando vê um aquariano, é comum, é comum, é comum, da maioria das sagitarianas, quando vê um aquariano, se sente atraída, né, pelo, pelo, pelo signo de aquário, né, por essa razão que eu coloquei aí a Sininho, né, Sininho sempre ali, toda, é, canhosa, né, é, Sininho, Sininho, bom, gente, a realidade é o seguinte, tá, que a, independente de qual seja o signo da pessoa, todos nós temos o lado positivo e temos o lado negativo, né, alguns conseguem dominar o lado negativo, outros não, outros deixam que o lado negativo, é, atue na vida deles, né, isso daí, dentro da tradição judaica, é chamado do Ietzer Ará, né, ou o instinto mal, né, é chamado também da Nefesh, né, ou seja, a alma animal que faz com que a pessoa, ela viva como ser humano, ou melhor, como ser, é, sem noção do instinto, né, de forma largada, isso daí, dentro da cabala, mostra que são pessoas que não possuem domínio próprio, então, são guiadas, regidas pelo instinto interior, o instinto animal, não tem controle da sua, da sua própria natureza, né, ainda que Deus vem dando durante os séculos e dos séculos, né, a oportunidade à raça humana, então, essas pessoas, elas representam, infelizmente, as que são má, né, é, o pior da raça humana, e essas não entrarão no mundo vindouro, né, segundo a tradição judaica, segundo a tradição judaica, né, a gente não vai estar se aprofundando nisso, vamos respeitar todas as religiões, mas, antes de nós darmos continuidade ao nosso vídeo, vamos, então, para a introdução, né, vamos para a vinheta do nosso canal. Tchau, 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 tchau. Muito bem, retornando, eu não sei o porquê o nosso logo, né, aqui, ele fica funcionando aqui na barra, né, aqui, né, ele fica funcionando direitinho, mas, quando eu abro a vinheta, ela, ele trava, né, tem hora que ele funciona, tem hora que não funciona, tem hora que não funciona, tem que dar uma olhadinha nisso depois. Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar, né, tratando sobre o signo de Sagitário. Signo de Sagitário, ele é um dos signos que pertence à classe do elemento fogo, né, é o Ares, signo de Ares, Leão e Sagitário. Sagitário é o último signo, né, do elemento fogo, né, é um signo bastante evoluído, sabe, é um signo muito simpático, o pessoal do signo de Sagitário são pessoas muito trabalhadeiras, são trabalhadoras, bastante trabalhadoras, são pessoas alegres, amigas, são muito amigas, né, em suma, você pode confiar na amizade dessas pessoas que são do signo de Sagitário, tá, quando elas vestem a camisa, quando elas admiram uma pessoa, estou sendo sincera, elas, elas, como que eu posso dizer, elas dão a se bobear a própria vida pela pessoa, porque elas acreditam muito, sabe, elas abraçam a pessoa por completa, tá, são muito ajudadoras, existe um espírito de altruísmo nessas pessoas e são, sabe, são pessoas apaixonantes, seja homem ou seja mulher, né, tem facilidade de sair amando todo mundo, é, sabe, seja homem ou seja mulher, sabe, são muito inquietos, por quê? Por causa desse lado híbrido, né, a representação do signo deles tem o lado humano e o lado animal, então eles têm conflito constante, sabe, eles, gêmeo, né, peixe, são muito assim, né, por isso que está na classe de mutáveis, né, eles podem mudar a qualquer momento, eles têm essa mutabilidade dentro deles, né, uma hora está muito alegre, daqui a pouco está fechado, sabe, estão trabalhando bem num tipo de trabalho, num tipo de emprego, perdão, foi um erro agora grave, né, cadê o sonzinho do carro freando? Bom, então, sabe, eles têm aquela questão assim de estar trabalhando lá no seu local de serviço, né, no seu emprego, né, mas de repente, assim, do nada eles podem dar na doida, tá, e mudar de emprego, essa é a realidade, porque existe uma inquietação muito grande, né, o signo sagitário é aquele tipo que você, quem é casado, né, o cônjuge, seja homem ou seja mulher, não pode prender, sabe, não pode querer sufocar, começar a cobrar e exigir alguma coisa do signo sagitário, porque o sagitariano, ele não gosta de se sentir preso, ele não gosta de se sentir sufocado, e se o sagitariano ou a sagitariana se sentir sufocado, eles pulam na estrada, eles vão embora, não sabe, eles não estão aqui para viver em prisão, tá, o homem de sagitário, tá, tem que ter uma mulher compatível, que consiga, tá, acompanhar o passo a passo deles, né, aí, a mulher de sagitário tem que ter um homem que realmente cumpra o papel dele de homem em todos os sentidos, se é que você me entende, né, então, o que que acontece, então, sagitário é isso, tá, sagitário, ele é do elemento fogo, tá, ou seja, são muito criativos, tá, são pessoas que estão prontas para uma batalha, essa é a realidade, não correm da batalha, eles não correm de trabalho de maneira nenhuma, é por isso que é representado, né, pelo animal com o arco e flecha, né, ali, nesse caso ali, né, ele vai, ele vai, ele vai representar, né, o deus Marte ali de Roma, né, vamos botar assim, ou mesmo, é, Ares, né, que, nesse caso, o deus grego, então, eles vão estar representando aí, sabe, os deuses da guerra, vamos dizer assim, então, porque o sagitário, ele é isso, sagitário, quem tem uma pessoa, é, como companhia, tá, que seja de sagitário, tá, com certeza, sabendo, sabendo os pontos fortes e os pontos frágeis da pessoa que é de signo sagitário, olha, a pessoa vai estar muito bem servido, essa é a realidade, porque o sagitariano, ele tem um senso, assim, de, quando ele assume a família, tá, ele não gosta de deixar falta em casa, essa é a realidade, tá, não tendo o equilíbrio da Torá, não tendo o equilíbrio, né, do mundo divino, do mundo espiritual, não sendo cabalista, claro que vai ser muito namorador ou namoradeira, vai ser, vai ser, entendeu, se não tiver o equilíbrio, é assim que a religião possa dar, não importa qual seja ela, né, vamos dizer assim, não digo a religião, mas a espiritualidade, né, quando a pessoa, quando um sagitariano, ele se torna espiritualista, ele vai buscar muito questão de religião, né, ainda que eu não sou muito favorável a essa questão de religião, sou favorável a Torá, sou favorável às rezas ou orações, sou favorável que você faça genjum, que você leia a Bíblia, né, a Torá, as Escrituras, que você procure estudar, buscar o conhecimento, a sabedoria, e que você busque, né, conhecimento, assim, de uma forma mais ampla, né, uma hora eu vou falar sobre essa questão aí dos manuscritos, né, dos papiros, principalmente agora que foi encontrado para mais de, parece que 20 mil manuscritos, né, foi encontrado lá na Índia e vai deixar, tô sendo sério, já começa a deixar muitos questionamentos, a gente vai falar sobre isso, mas no outro vídeo, né, vamos aqui focar ainda que já estamos chegando ao final, na questão de Sagitário, olha, Sagitário você não pode tirar ele do sério, tá bom? Porque se tiver de entrar numa briga, eu tô sendo sincero, eles pagam 10 reais para não entrar numa briga, tá? Mas eles também pagam mil reais para não sair dela, na hora que você tira um Sagitariano do sério, gente do céu, sabe, eles ficam realmente fora de si, tá? A melhor forma que eles encontram, às vezes, para não entrar numa briga, é simplesmente abandonando a localidade, saindo de perto daquela pessoa, virando as costas para aquela pessoa, porque eles sabem muito bem o limite deles, né, eles sabem do que são capazes, então, assim, não entrem num conflito com a pessoa de Sagitário, por mais que os Sagitarianos, os Sagitarianos, seja homem ou seja mulher, né, sejam boas pessoas. É comum, tá, da mulher Sagitariana também, ela ter problema em relacionamento, né, ser infeliz, de certa forma, em questão de relacionamento, por causa das decisões que o Sagitariano tem, já, Sagitariana, né, que tem, sobre a questão do seu instinto animal, entre aspas, não pode se dizer, né, porque devido ter uma inquietação muito grande interna, e também, né, ser suscetível a se apaixonar, a se apaixonar com facilidade, às vezes faz mal escolha, né, toma decisões contrárias, não faz um balanço, eu posso, vem cá, essa pessoa, eu posso realmente ser, quem é a pessoa, sabe, procura se informar, de vez de procurar se informar antes, sabe, se o homem é compatível com o signo dela, se é uma pessoa experiente, se é uma pessoa trabalhadora, se é uma pessoa honesta, tá, que não vai lhe trazer dor de cabeça, né, infelizmente a maioria, né, das mulheres Sagitarianas acabam se deixando levar pela questão do sentimento, do coração, e muitas das vezes acabam se decepcionando do amor, tá bom, elas acabam se decepcionando do amor, o homem, ao contrário, né, o homem é um tanto assim diferente, ele se apaixona por todo mundo, ele ama por todo mundo, mas é aquele caso, ele, o homem em si, a tendência dele, por isso que diz que o homem, ele não tem coração, mas assim, o Sagitariano, ele tem muito isso, né, ele pode estar amando uma pessoa aqui, você diz assim, caramba, esse marido, ele é louco pela mulher dele, mas se a mulher dele começar a deixar alguma valha, e uma outra, sabe, ele vê uma outra possibilidade dele não ter esquentação de cabeça, ele larga essa e vai pra outra, e com facilidade, sem querer, questão de ver filho, sem querer, tem a maior facilidade de desapegar, o homem Sagitariano, ele tem isso, ele tem a maior facilidade de desapegar das pessoas, essa é a realidade, então, fica aí, tá, esse vídeo aí pra vocês aí, que são do Silvio e Sagitário, a gente vai voltar aí falando mais a respeito, tá, mas em outros vídeos, nós não podemos estender muito isso, mas o que eu posso dizer é sobre a questão do Sagitário, tá, o conselhamento, seja o homem ou seja a mulher, tá, é, colocando a mente no lugar, colocando o coração no seu devido lugar, vocês que são de Sagitário serão muito felizes, o problema é que tratando-se do homem de Sagitário, né, mais para o homem de Sagitário, ainda que isso também é para a mulher, é, o pessoal só vai mesmo tomar um tino na vida, vamos botar assim, né, um rumo na vida, é, já com a idade mais avançada, entendeu, porque enquanto for novo, estarão muito inquietos, estarão, estarão em conflitos constantes, internos, sabe, constantes, sempre desconfiado, sempre, sempre, é, é, como que, sempre se deixando levar pelo sentimento, sabe, esses conflitos, é, e, constante dentro do coração, é, fazem muito parte da pessoa que é do signo Sagitário, que é da, seja homem, seja mulher, sabe, e isso daí, essa, é, esse instinto, ele precisa ser controlado, precisa ser dominado, se a pessoa quiser ter um relacionamento, é, afetivo, né, com os seus cônjuges, ou até mesmo dentro da área social, né, tratando-se de mulher, a mulher, infelizmente, ela acaba sendo mais prejudicada, porque ela, né, por ter a facilidade de se engravidar, daquelas que se engravidam, é, caso, numa separação, acaba que ela que fica com as crianças, então, é sempre bom a mulher, é, saber escolher, sabe, procure ver a compatibilidade da pessoa que você quer ao seu lado, sabe, não se entregue a qualquer um, sabe, vocês são mulheres excepcionais, são guerreiras, trabalhadoras, tá, mas saibam respeitar o seu limite, e o limite do seu cônjuge também, é o meu conselho pra vocês, tá bom, que o bendito seja, abençoe a todos, tenham uma excelente, é, um excelente final de semana, já estamos hoje, quarta-feira, estamos aí caminhando para o final de semana, que o divino abençoe a todos, xalão, xalão, gente, abraços. moz, é a gente, e imi, Obrigado.